Meia grena Grito de enfim Que em me encontrar Não deixe um retalho de amor Ou recado nem beijo pra dar Meu tempo é um momento atrás Presente ou passado Trago três mil cartões Pra me apresentar Me apresentar Onde vais, aonde estás Depressa, pressa de querer ir mais Eu vou de encontro ao vento Ao momento que sentir Eu vou de peito aberto Ao deserto do país Em que vivi Onde vais, aonde estás Estou à espera do que perdi Do meu amor Da vida que não vivi Do que passou e vim fugir Eu sou o ser humano Sou pleno, sou viril Eu sou a voz que chama Sou menos, sou Brasil E me perdi E me perdi Eu sou a luz Eu sou a luz Eu sou a luz